Saiu o modelo do treino, mão direita, bem embaixo, eu faço o de dela, por fora, entro em base casal, faço o trabalho de corretora abertura, eu não tiro o centro desse. Já não chega em frente, vou bloquear, não tiro, ela bloqueia, faço o cuidado novamente, a minha direita só quis que ele trabalhe em grava, ela não consegue olhar a versão, o passo de mim volta, busco a escátula dela. Algumas dramas tem a gente que vai trabalhar esse gráfico aqui, então você coloca o modelo lá e a gente faz a voz desesperada. Então já é isso, a gente faz as pessoas, ok? A gente trabalha no caso, pra viver com o mesmo dinheiro, tá? E aí você pode, eu só vim na estrutura de baixo e fecha. Dá a sua música, eu creio que mais calma tem, pode entrar com a dama aí. Saiu o relógio, sai o relógio, sai o relógio, sai o relógio. Eu vou deixar o tempo resolver, eu vi meu sonho cheio embora com você, eu vi a luz se apagando, devagar, eu vi a história se acabando, sem um fim e você partir. Tirei o relógio, eu vi meus olhos tão vermelhos e chorar, eu vi no espelho eu me juntei. Fechou? Rechouro Amém.